Salve, salve aí galera ligado no canal, prazer, Lucas na área e hoje galera eu vou falar aqui sobre a plataforma da Indrive, motorista e entregador, beleza? Eu vou responder a pergunta de um inscrito aqui sobre o ano de fabricação dos veículos aceito aqui na plataforma da Indrive, ok? Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? E vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links de indicação aqui do canal, a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? Valeu, galera é o seguinte, eu recebi a pergunta aqui de um inscrito e é ele, o Jonas Santos, ele fez a pergunta sobre a plataforma da Indrive e ele colocou o seguinte, qual o ano do carro pra trabalhar como entregador na Indrive? Primeiramente quero agradecer aí o Jonas pela pergunta, ok? E até onde eu sei, até onde eu tenho informações, o ano de fabricação é de até 10 anos, então se o seu veículo se enquadra nesse padrão, ele é aceito dentro da plataforma. Lucas, tentei fazer o cadastro na plataforma e a plataforma não aceitou o meu veículo, ele tem o ano de fabricação dentro do padrão aí de fabricação, que são 10 anos. O que você vai fazer? Você vai entrar aqui no aplicativo da Indrive, beleza? Aqui nessa opção, você vai escolher a opção do menu, ok? Vai vir aqui na opção do menu, vai rolar sua tela aqui pra cima, vai vir aqui em fale conosco, ok? E vai falar com o pessoal do suporte e enviar o seu documento aqui no suporte, beleza? Às vezes, galera, acontece de haver erros, tá? Na plataforma na hora da aprovação, ok? Aconteceu comigo, pode acontecer com você também, tá? Então qual que é a dica aqui? É abrir um chamado, falar com o pessoal do atendimento e enviar via suporte o documento aqui pra eles, ok? Provando que seu veículo, ele está dentro dos padrões aí exigido pela plataforma, tá bom? Então a dica de hoje foi essa, quero mandar um abraço aí pro Jonas, o pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!